Olá, boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024. Está começando a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e vamos juntos conferir os destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Estádio Parque do Sabiá receberá partida entre Nova Iguaçu e Vasco no dia 31. E ainda, empresas podem aderir à nota fiscal eletrônica até o fim do mês. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Futebol! A bola rola pelo Campeonato Carioca aqui em Uberlândia. É isso mesmo, o Estádio Parque do Sabiá receberá o confronto pela quinta rodada entre Vasco e Nova Iguaçu no próximo dia 31, às 6h10 da tarde. O jogo foi oficialmente autorizado nesta terça-feira, dia 16, após a assinatura do termo de sessão por parte da Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, junto à empresa Metrópolis Marketing Propaganda Limitada. O Estádio Parque do Sabiá também receberá, no fim deste mês, o Campeonato Mineiro. Será a vez do Uberlândia Esporte Clube receber a patrocinense dia 29. Vale lembrar, ano passado, o estádio recebeu quatro partidas de destaque nacional e ocupa o nono lugar de maior estádio do ranking da CBF. Com 41 anos e sob a responsabilidade da Futel, o estádio tem 15 mil metros quadrados e a iluminação do campo é feita por 140 refletores. Para eventos esportivos, a capacidade é de 39.940 pessoas nas cadeiras e arquibancadas. Já no caso de shows, com a utilização do gramado pelo público, esse número aumenta e pode chegar a 46.782 pessoas. Mais detalhes sobre os jogos e a estrutura do estádio, é só acessar o portal da Prefeitura. Finanças. Segue aberto o prazo para adesão da nota fiscal eletrônica. Continuam abertas até o dia 1º de fevereiro as adesões para a nova nota fiscal de serviços eletrônica da Prefeitura de Uberlândia. Essa também é a data estipulada pela Secretaria Municipal de Finanças para que todos os contribuintes emitam a nota fiscal com QR Code. A decisão atende a legislação federal e oferece mais segurança e praticidade aos contribuintes. Desenvolvida pela Prodaube, a nova nota fiscal de serviços eletrônica conta com tela específica para cancelamento, certificação digital, presença de QR Code e salvamento automático dos dados no decorrer do preenchimento, além de rapidez, segurança e facilidade para os contribuintes. Procom Móvel, de hoje até sexta-feira, dia 19, tem atendimento no Terminal Central. Os consumidores podem sanar dúvidas, abrir reclamações relacionadas a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros. É importante levar cópia dos documentos pessoais e contratos firmados entre as partes, comprovantes e números de protocolo de reclamação. O serviço está disponível sempre de meio-dia às cinco da tarde. Para quem deseja se exercitar e se divertir no Parque do Sabiá, espaço da Prefeitura de Uberlândia, sobre a responsabilidade da Futel, existem ótimas opções como a nova Arena Parque, a quadra de tênis de campo e a Arena Beat Tênis. Esses espaços podem ser utilizados diariamente pela população gratuitamente. Para o uso dessas estruturas aos fins de semanas e feriados, é necessário fazer o agendamento pelo telefone 34997894420. Os agendamentos das quadras da Nova Arena Parque, que conta com quatro quadras de vôlei de praia e futebol e da quadra de tênis, podem ser feitos às quartas-feiras, das 10 horas da manhã às 3 da tarde. Já para os agendamentos para o uso aos finais de semana e feriados da Arena Beat Tênis, que conta com quatro quadras exclusivas para a prática da modalidade e uma de peteca, devem ser feitos às quintas-feiras, das 9 horas da manhã às 3 da tarde, de segunda à sexta-feira. De segunda à sexta-feira, não há necessidade de agendamento, desde que os espaços não estejam ocupados pelas escolinhas da Futel. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição de texto Alex Rocha, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Berlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.